E aí, manos do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Iggy, bem-vindo ao canal Iggy Gameplays. Galera, e bem-vindos a mais uma gameplay das 8 horas. Nessa gameplay, a gente sempre vai jogar aí um jogo aleatório, né, galera? Hoje aí eu tô trazendo o Farm Expert 2016. Eu nunca joguei nenhum simulador de fazenda ou coisa parecida, então vamos ver como é que funciona, né? Eu pretendo trazer o Farm Simulador 2015, mas por hora vamos ficar com o Farm Expert 2016. Vamos lá, galera. Aqui tá essa página inicial do jogo, né? Tá aqui perfis, eu não tenho ainda. Criar novo perfil. Iggy Gameplays. Eita porra. Show. Beleza? Tá Enter aqui. Vamos logar no nosso escolha. Aqui tem os modos carreira, modo multiplayer, opções de jogos, opções de vídeos, opções de som, né? Os controles. Vamos direto em carreira, né, galera? Vamos em carreira. Farm Expert 2016. Eu não faço ideia de como funciona gerenciar uma fazenda, né, galera? Nunca... Nunca entrei nesse mundo. Vamos ver agora como é que funciona, né? Show. O jogo tá carregando aí. Lembrando que, como vocês podem ver, o jogo originalmente não é em português, tá, galera? Ele é em inglês. Porém, eu peguei a tradução do Brother Prime Gameplays. Nossa, mano, ele tem canal. Vou deixar o canal dele na descrição. Assim como o link da tradução. Estará tudo na descrição do vídeo, beleza, galera? Aí eu vou deixar meu agradecimento aqui prévio ao Prime Gameplays. Então, vamos lá. Você está em sua própria fazenda. Like, eu tava lendo, o bagulho sumiu. Então, vamos entrar no trator. Nem comecei a ler o troço e sumiu. O gráfico, ele... Não é tão, assim, quanto eu esperava, né? Pra uma... Pra um jogo um pouco pesado, o gráfico não é tão bom, assim. Deve ser pela questão de quantidade de objetos no mapa, né? Se deve ser muito objeto, acaba pesando um pouco o jogo. Vamos lá, entrar no trator. Não sei nem a tecla que eu uso aqui. Ah, letra E. Show de bola. Olha, tem essa animaçãozinha dele entrando. Like. Olha, galera. Peguei o tratorzão aí. As botonzeiras aqui. Como é que dirige essa treta aqui? Like. O que eu tenho que fazer? Existem dois tipos diferentes de caixas de velocidade. Manual e CVT. Caixas de velocidade manuais. Mistura engrenagens e relações de velocidade. Para se funcionar a velocidade de trabalho. Eu tô lendo, tio. Não muda. Continua. Pode poder trocar as marchas manual. Use Z para Ré e C para mudar o ângulo da câmera. Vamos ver quais ângulos a gente tem. Eu prefiro assim, tá, galera? Uma pausa rápida aqui. Essa música tá muito alta. Vou baixar. Aí, agora tá no volume mais agradável. É isso aí. C para mudar a câmera. Tem interna. Câmera próxima. Câmera longe. Eu prefiro assim, tá, galera? Vamos lá. O que eu tenho que fazer com esse tratorzão aqui? Não faço ideia. Vamos rodar. Vamos rodar até descobrir. Amazenamento de silagem de milho. Loucura, cara. Eu tô usando uma transmissão manual, tá, galera? Passou um tutorial rápido ali de quais transmissões que são disponíveis, né? Tô na manual. Você pode ter diferentes tipos de animais. Cada raça tem seus próprios celeiros. Da hora, hein? Gostei. Like. Vamos continuar andando aqui. Tô tentando entender o que eu tenho que fazer nessa treta aqui. Info. Opa. Info é nóis. Vamos ver o que tem aqui. Amazenamento de estrume. Lógico de esterco de vagas pode ser usado como fertilizante. Possuído por padrão. Show. Ah, tem um ponto azul ali, ó. Vamos lá. Apareceu uma seta. Cabras, ovelhas, celeiro. Caraca, galera. Fazenda gigante. Nossa, tem muito que aprender ainda. Loucura, cara. Aqui. Este é o cavalo estável. What the fuck? Tá. Eu já entendi o que a gente tem que fazer. Vamos dar uma rézinha aqui. Não, meu filho. Vou dar uma ré. Loucura, cara. Da frente. Vamos parar nesse ponto aqui. Dá pra resolver eles no celeiro. Necessários para a criação de cabras e ovelhas. Ok. Vamos para o próximo ponto. É tipo um tutorial, né, galera? Um tutorial bolado. Vamos para o próximo negócio. Aqui. Estamos conhecendo a fazenda, né? Os vacas vão viver nesse celeiro. Ah, tem uma ali já, inclusive. Vamos lá ver a vaca. Eu quero ver a vaca. Gosto de ver vacas. Deixa eu ver a vaca. Ah, show. Bom, pra você. Como é que fala com a vaca? Não dá pra falar com a vaca. Que loucura, cara. Eita, vaca. Não foi a vaca que falou. Tá, já entendi. Já entendi a treta. Só toca a música quando eu não tratou. Que loucura, cara. Vamos nesse ponto azul. Aqui onde as aves vivem. Ah, massa. Show. Próximo ponto. Então, já saquei o que está rolando. É um tour pela fazenda, né? Um tour pela fazenda, like. Então, vamos lá. O de ângulo dessa câmera. Isso eu já sei, porra. Aqui. Você pode armazenar suas colheitas aqui nos silos. Hum, bota fé. Você pode comprar silos para meio dos grãos e utilizá-los armazenando sua capacidade. Aumentando sua capacidade, perdão. Saquei, galera. Da hora. Caraca, é bem complexo, hein, pessoal. Bem complexo. Mas nada que o Wig não dê conta. Silas para grão. O que você pode construir e atualizar. Que loucura, cara. Ah, aqui é onde eu vou carregar, né? Pra vender. Saquei. Show. Opa. Refinaria de combustível, edifício opcional. Permite produção de combustível biodiesel. Ah, bota fé. Para os fãs do meio ambiente. Bota fé. Olha o mapa completo da fazenda. Deixa quieto. Virando aqui. Nossa, galera. Esse FPS está bem baixo. Loucura, cara. Vamos nesse aqui. Unidade de armazenamento caso é o lugar para armazenar suas sementes de feno. Beleza, aprendido. Estou só anotando as coisas, hein, galera. Vou botar tudo em prática. Talvez não dê tempo de fazer isso em nenhum vídeo, né? Onde está esse ponto? Vou passar aqui na grama mesmo, que eu sou vida louca. Virando aqui. E... Qual é a info? Oh, é aqui, meu filho. Tem bastante corrida de GTA, tem que ficar indo certo, tipo, nos checkpoints. Que loucura, cara. Ali, mais um checkpoint. Passamos de boa aqui. O que tem aqui? O que é aqui? Unidade de armazenamento de batatas e beterraba. Massa. Show. Aqui agora. Lá na frente. Ó, tem um carrinho passando lá na frente. Que da hora. Eu vou cortar com a mente. Aqui agora... Cadê? Aqui você pode construir seu posto de gasolina. Posto de combustível em casa. Olha que da hora. Permite gás mais barato através da compra de combustíveis em grande quantidade. Tem que ser construído por jogador. Ok. Esse é o seu parque de máquinas. O lugar para manter seus veículos. Ah, veículos podem ser armazenados aqui. Bota fé. Garagem, né? Hora de começar o trabalho em campo. Os campos estão localizados nas proximidades. Você vai aprender a arar, cultivar e semear. Eu não faço a menor ideia de como faz isso, mas vamos lá. Hum, a gente tem que plugar. Plugar o arado, né? O nome desse treco aí é arado. Vamos plugar ele aqui no tratorzinho. Show. Peraí, peraí que eu tô vindo errado. Peraí. Cadê minha habilidade de Eurotron aqui? Peraí. Pra cá. Pura, cura, cara. Arrezinha básica. Peta Q. Ih, rapaz. Peraí, acho que eu não tô ligado nessa treta aqui. Opa. Tinha aparecido um tutorial ali. Anexar Cargol. Ah, like. Você pode ver seus campos no mapa, tecla M. Os campos que você possui são marcados em verde. Hum... Campos. Caraca, o tamanho do mapa, galera. Gigante. Eu só tenho isso aqui. Eu só tenho esses campos aqui. Olha o tanto de coisas que eu posso comprar, galera. Caraca, imensa quantidade de coisa aqui. Tá explicado o lag. Vambora. Dirige-se ao campo. Se você puder me falar onde é o campo. Cargol. Da hora, hein? Tô gostando. Tô gostando de ver. É uma coisa muito diferente pra mim. Eu nunca tive envolvimento com nada dessas coisas aqui em campo. Esses negócios. Mas vamos lá. Eu sempre gosto de aprender coisas novas. Esse é o objetivo dos gameplays das oito. Jogar... Olha o balão passando aí. Eita. Que loucura, cara. Cheio de balão aqui, ó. Massa. Bonito o cenário também. Gostei. Voltando ao que eu tava falando. Olha, o Homem ia gostar dessa loja aqui. É mesmo, é? O objetivo é aprender coisas novas, né, galera? Então vamos lá. Mude de direção. R. Acessório. Ah, botar o acessório pra baixo. Apertar R. Show. Beleza. O que é que eu faço agora? Nossa, que da hora, galera. Que tá tipo... Rastelando. Eu não lembro o nome da palavra. Que é rastelando mesmo. Eu falava rastelando. Que da hora. E vai tipo cavucando aqui. Fazendo os buraquinhos pra sementes. Gostei. Tô ligado. Só tô fazendo meio torto. Mas tá valendo, né? Mas eu tenho que arar esse campo todo? Que loucura, cara. Que loucura, cara. Que loucura. Ih, rapaz. Tô fazendo desenho aqui no chão. Que nem os aliens lá. Aliens. Tá, vamos lá. Vamos fazendo essa treta aqui. Tô gostando. Tô gostando. Me digam aí nos comentários se vocês querem ver um episódio 2. Uma possível série aí de Farming Expert 2016. Se vocês estiverem gostando aí. Dêem o like. Deixa um gostei. Compartilhe. Isso ajuda bastante, tá, galera? Muito obrigado a quem tá assistindo. E a quem acompanha o canal. Muito obrigado pela... Por acompanhar a gente. Muito importante a presença de vocês. Dando ré aqui. Espera aí que eu vou fazer a parte que eu não fiz ainda. Eu vou botar em câmera rápida aqui. Porque pelo visto vai demorar essa treta aqui. Então vamos lá. Tchau. Tchau. E aí galera. Apareceu aqui a nova tarefa. Posso de ir para casa agora. Eu fiz muito... A boa parte do campo, né? O jogo... Isso é o suficiente. Então vamos lá. Vamos só terminar essa reta aqui. Vamos fazer o bagulho muito... Eu já queria terminar tudo, mas vamos lá. Porque já deu bastante tempo de vídeo. 20 minutos quase. Então vamos acelerar o passo e ir lá para a casa do carinha. Para a minha casa, né? Eu que estou jogando. Aí. Show. Levanta. Apaga. Vamos embora. Ah, pá não. Arado. Corrigindo. Deixa eu ver qual o caminho mais interessante aqui. Eita. Peguei um caminho tudo errado. Passando pelo estacionamento aqui. Eita. Eita. Está bugando. Está bugando. Está bugando. Espera aí. Está alguma coisa bugando aí, galera. Eu não sei o que é. Só sei que está bugando. E muito. Ah. Isso aqui dá para pegar o caminho errado. Maravilha. Aí. Desbugou. Vamos embora. Vamos embora. Vamos vir aqui. Vir aqui. Show. A nossa casa é ali na frente, né? Deve ser louco, hein? Ser fazendeiro. Morar na fazenda dessas aqui. Deve ser muito da hora, velho. Ar puro. Quem curte aí é um prato cheio. Estamos chegando na residência do sujeito aqui. Eita. Vocês viram? Eu tive um belo trabalho ali arando o campo inteiro. Mas foi bacana. Foi bacana. Estou curtindo bastante o jogo, galera. Eu vou botar a máquina onde eu peguei ela, né? Porque eu sou um cara educado. Mas também o jogo está mandando eu botar ali. Então não tem outra opção. Abaixa a máquina. E aperta Q. Agora é só se distanciar. Eu vou botar o veículo. Tempo de cultivar o camparado. Beleza, então, galera. Estou gostando bastante do jogo. Vou fazer o segundo episódio aí. Se vocês quiserem que vire série, me avisem nos comentários. Será um mau prazer trazer mais uma série aí para o canal de um jogo diferenciado, galera. Então é isso. Obrigado a quem assistiu até aqui. Muito obrigado mesmo, galera. Até a próxima. Abraço.